Um homem que faz parte de um grupo gótico foi preso. Ele é suspeito de matar um rapaz de uma tribo rival no mês passado no Terminal 1. Um anel. Essa foi a arma usada por esse homem em um homicídio no dia 21 de março no Terminal 1 em Manaus. Eslon Martins, conhecido como Regis, fazia parte de um grupo gótico. A vítima, Leonardo da Costa, era de uma gangue rival e se desentendeu como integrante da tribo de Regis. Para defender o colega, Regis atingiu o peito da vítima com um anel. Leonardo foi socorrido, mas morreu três dias depois. Desde a data do fato, os investigadores já encamparam de diligência no sentido de encontrá-lo, na medida em que nós tivemos vários depoimentos que levavam à autoria do fato, inclusive de uma pessoa que estava junto com a vítima no momento em que ele foi atacado. A partir daí, nós solicitamos à justiça o pedido de prisão para que pudéssemos dar prosseguimento às investigações. A polícia ainda está à procura dos outros membros do grupo de Regis. E ele vai responder por homicídio qualificado e será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A polícia ainda procura pelos cinco suspeitos que fizeram um arrastão em frente à escola estadual Professor Cleomenes do Carmo Chaves, no Jorge Teixeira. Foi ontem à noite. Eles levaram quatro celulares e uma aluna foi agredida com coronhadas de revólver na cabeça. Não é a primeira vez que isso acontece por lá. E na noite dessa segunda-feira, uma criança de apenas um ano e sete meses foi baleada no loteamento Arthur Virgílio Neto, no Jorge Teixeira, Zona Leste. As informações com o repórter Fred Rocha. A criança de um ano e sete meses está internada em estado gravíssimo no pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste, e respira com a ajuda de aparelhos. Segundo informações da polícia, era por volta das sete horas da noite de ontem, quando quatro homens encapuzados entraram na casa do menino que fica no final desta rua, dentro de um beco. O alvo era o pai da criança, Charles Vieira, de 23 anos, mas ele não foi atingido. Já o garoto foi atingido com um tiro na cabeça. Além dele, um vizinho também levou um tiro de raspão, identificado até o momento como Israel Ramos, de 29 anos, mas passa bem. Segundo informações de populares, este local aqui do bairro é conhecido como uma área vermelha de intenso tráfico de drogas. A polícia investiga o caso e ainda não sabe a motivação para a tentativa de homicídio. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. A criança de um ano e sete meses passou por uma cirurgia na cabeça, foi encaminhada à UTI e continua internada em estado gravíssimo no Joãozinho, hospital infantil da Zona Leste. A mudança brusca de temperatura nessa época tem causado problemas respiratórios em muita gente. Pneumonia e bronquite são as doenças mais comuns e que começam com uma simples gripe. Desde que nasceu, a pequena Aruen de 3 anos tem problemas respiratórios. Gripe, tosse, nariz escorrendo, afeta pulmão. Esse cuidado a Kelly também tem com a filhinha dela que já foi atendida pela médica. Sempre eu tomo cuidado para não ficar doente, entendeu? Porque é muito difícil para uma mãe ver a filha doente, né? A alegria da pequena Adriene esconde os sintomas da gripe. Ela está gripada e com tosse. Desde quando? Já faz duas semanas já. Nesta época, a procura por atendimento em unidades de saúde dobrou. Nós precisamos considerar o nosso período de inverno, período chuvoso, e precisamos considerar a própria geografia da nossa região, que é de clima muito úmido. A gripe é uma infecção viral e dura cerca de sete dias. Se não houver melhoras depois desse período, tudo indica que o quadro passou de viral para bacteriano. Tu viu que o teu neném estava até indo bem. Passou aqueles três dias de febre, ele já começou a ficar mais espertinho. Mas lá para o quinto dia, quando ele ia estar sempre melhorando, ele volta a ter tosse muito intensa, febre, agora febre mais alta. Aí o quadro pode ser de pneumonia, que já é uma infecção dos pulmões. Os sintomas são febre alta, tosse, dor no tórax, alterações da pressão arterial, confusão mental, mal-estar generalizado, falta de ar, secreção amarelada ou esverdeada e fraqueza. É o caso do Aglisson. Ele já teve pneumonia quatro vezes. Eu me sinto, quando eu pego pneumonia, muita dor no peito, muita dor de cabeça. Para amenizar o problema, ele dorme com o ar-condicionado, com o vento longe da direção dele. Já a bronquite é uma inflamação dos brônquios e tem vários tipos, a asmática, crônica e a alérgica. A bronquite geralmente está relacionada a rinite ou sinusite, doenças comuns na nossa região. Repousar e beber bastante líquidos são dicas úteis para o tratamento de problemas respiratórios. É o caso da Ana Beatriz, de seis anos, que não larga a garrafinha dela. As doenças respiratórias impedem a menina de fazer algumas coisas. De brincar não, mas para a escola sim, para os outros colegas não ficarem gripados também. Muito congestionada, foi muito doloroso. Começou a fazer a inalação com dois meses de idade para poder conseguir respirar, dormir melhor. A atenção aqui é redobrada. A alimentação dela, por exemplo, é diferenciada. Para evitar que sintomas comuns da gripe possam evoluir, alguns cuidados devem ser tomados. Está gripadinha, vamos ficar em casa, vamos dar mais atenção para aquela criança. Comidas mais fáceis de engolir, muito líquido. Oferecer várias vezes, pouquinhas quantidades, mas várias vezes ao dia. Mas, além dessas medidas, o que faz a criança se recuperar é o amor e o carinho. Dá remédio, faz inalação, dá carinho. Aí melhora, né? Uhum. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.